Oh, o último telhado, está aqui! Oh, o último telhado, está aqui! Aventar o telhado aqui em cima. Talvez não, está bem com o telhado. Oh, esta é a melhor parte! Mas tem acabado de subir. O que... Não vai ver em direto, em direto, em direto! Estou desmoronando, em lua! Já, 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 já! Apaga para o brilho Não deixe o poder dentro da casa não Não, não deixe o brilho É que o brilho? Porra, gente Deixe ter calma, deixe respirar fora Não deixe o brilho Não, não, não Não, não Não, não, não Tem outro. Tem outro. ...não...não...não tudo...não...não. ...não...lão...não... ...é o pinho, pois eu consigo fazer o outro, só falta não, pois... ...e o que? ...parei... ...a o que? ...a o que? ...a o quê? Aqui está ali Não, eu não faço ideia Aqui não tem mais coisas Ele paga um nega Eu não vi não Eu já ia começar a molhar Eu também já ia Com o amigo do avô Eu vou enviar meu decoio Não vai ter que ele acabar lá Para ver se ele acabar lá Não vai ter que estar aqui Aqui dentro Aqui acima Eu gostei E eles me atacam Ficando eles com um decoio Ficando eles Insem Ok Que bom Tão mal Más Más Tchau Um Nosso Me leva Ele Ele Ai meu Deus! Eu não posso usar minhas habilidades! Eu downed uma! Puxa um down! Puxa um down! Puxa um down! Aí! Ooooooh! Atenção! Passei um paciente! Passei um paciente! Passei um paciente! Certo! Se alguém do outro lado... Puxa! Atenção! Atenção! Reloading! Você ficou deslizado! Vamos lá, vamos! Vamos ver com eles! Como? Agora com um decoio. Abre a granada. Abre a 40. Toma! Abre! Não tem nada Não tem nada Iam O que é que é o que é o que é? Toma! Toma! Só faltou um! Toma campeão! Que delicioso! Boa malta! Acho que estava em... 6 kg!